O que acontece se você esqueceu de declarar o imposto de renda? Como resolver? Aqueles que esqueceram de realizar a declaração deverão pagar uma multa de cerca de R$165, mas esta pode atingir 20% do valor do imposto devido. Além disso, quem não entregou o imposto de renda corre o risco de ficar com o CPF sujo, impedindo o contribuinte de contratar empréstimos, tirar passaporte, obter certidão negativa para a venda ou aluguel de imóvel ou até mesmo prestar concurso público. Mas o que fazer agora? A primeira recomendação da Receita é regularizar a situação o quanto antes. Para isso, baixe o programa da Receita Federal e mande a declaração do imposto de renda da mesma forma como deveria ter sido feita dentro do prazo. Assim que emitir a declaração, você terá até 30 dias para realizar o pagamento e regularizar a sua situação. Para mais informações, acesse vacidadejohn.com e até mais! Obrigado! 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 Obrigado!